O que me chama que eu vou de hoje é no Parque Guarani, hein? Nós fomos até lá. Moradores cobram por pavimentação na rua Cidade de Quilombo. Em dias de chuva, o local fica parecendo uma grande piscina. A água chega a invadir as casas, olha só. A situação tem muito a ver com esse tempo que tá agora aqui. Chuva, só que chuva mais forte. O quadro me chama que eu vou, vem aqui na Zona Sul, Cidade de Quilombo é o nome da rua e nós estamos aqui com os moradores. É Parque Guarani. A gente tá vendo aqui que a rua não tem pavimentação. Só que quando tem chuva, não é essa fraquinha, aquela chuva forte de verão, vira uma verdadeira, olha, piscina, um rio. A gente tem imagem, inclusive, aí que os moradores enviaram pra gente. A gente tá aqui com alguns representantes pra conversar, que moram aqui na rua há muito tempo. Seu Nivaldo, quanto tempo já moram aqui na rua? Já moro 30 anos já aqui. E nunca foi dito nada pra uma pavimentação, um calçamento? Já foi comunicado várias vezes à prefeitura. Já temos contrato pra fazer aí, mas nunca sai, nunca sai, entende? E aí o que tá agravando é que vocês relataram e acionaram o nosso quadro. Chuva forte, aquela chuvarada, fica como a imagem ali mostra, tudo alagado. Chuva de verão não tem, fica um marzão mesmo que não tem. Já teve a casa atingida pela água? Já, já. Todas, a maioria das casas aqui, já foi atingida. Tanto é que todo mundo já fez uma rampinha aí pra não... E aqui, na verdade, não era nem pra ter rampa, porque as outras ruas anteriores ali são mais baixas e não enchem. O problema aqui é tubulação, é um calçamento, um asfalto. É uma água que vem dessa rua ali, né, moça? Água que desce do morro. É, o seu João tá aqui do lado junto, ó, pra conversar com a gente também. E da chuvarada realmente vem igual o quê? Cachoeira? Vem rapidão? Vem da lagoa cá do vizinho ali, do lado da minha casa ali, que eu moro naquela casa azul ali. Eu já moro desde 92 aqui, não é? Desde 2008, já deu várias enchentes aqui. Eu tava lá em Itapuá, meu filho quase morreu com a criança, tava dormindo no chão. E quando viu o meu vizinho acordando ele, e a água tava já, por nada, não matou o meu neto. Que desespero, hein? É, deu até uns 40 centímetros dentro da casa. Daí eu tive que levantar o terreno, tudo, levantar a casa. E aqui é um lugar muito bom de morar, mas falta algum pra olhar por a gente aqui, né? Bom, diante dessa preocupação, a gente tá aqui com alguns moradores, mas todos, né? Todos vivenciam e passam por essa preocupação. A gente tá indo agora em busca dessa resposta. Rua Cidade de Quilombo, aqui no Parque Guarani. A gente quer então saber uma resposta. Pavimentação não tem, mas se essa questão da vazão da água, porque se cada chuva forte for alagando, realmente a situação preocupa demais os moradores. E essa é a resposta agora que a gente vai atrás. Temos a resposta, hein? Os moradores aí da rua, viu? A Companhia Águas de Joinville informa que nos próximos dias, hein? Uma equipe vai até aí, vai até na rua aí, pra verificar a rede coletora de esgoto implantada no local. Será realizada uma avaliação técnica pra verificar o motivo do problema em dias de chuva. Essa chuva forte quando cai, relatada. Essa rua faz parte da região de implantação da rede de esgoto na bacia 9, etapa 3, que teve o contrato rescindido, tá? Em setembro do ano passado, devido ao atraso na execução das obras. Nesse ano, ao ter ciência da situação, a companhia fez o seguinte, notificou a empreiteira pra que fizesse ali a verificação do problema em questão, mas não teve retorno. Pra agilizar, então, os trabalhos nessa rua, serão realizados pela equipe da própria companhia. Expectativa é finalizar até o início de março, tá? Então, próximos dias mesmo. Quanto ao remanescente das obras, a Águas de Joinville realizou um novo processo licitatório, ainda agora no mês de fevereiro deste ano, e no momento, está em fase de análise de documentação. A previsão é retomar as obras no primeiro semestre de 2024, deste ano ainda. Já sobre pavimentação da via, aí, resposta via Secretaria de Infraestrutura Urbana. A informação é que não há, tá? Registro de pedido formal de pavimentação comunitária. Então, atenção. Pra aderir aí ao programa, é necessário seguir o passo a passo que está disponível no site da Prefeitura. Essa parte da pavimentação, a gente indica os moradores, então, darem uma olhada, porque se falaram ali, relataram que tem essa adesão mesmo pra ter a pavimentação, que esse passo a passo é o caminho pra conseguir, né? O asfalto ou o calçamento ali, e tirar também essa dor de cabeça de pó e lama. Já na parte dessa vazão da água aí, pedi os moradores pra acompanharem. Vendo o pessoal da companhia pela rua, cidade de Quilombo, manda aquela mensagem pra gente pra mostrarmos que realmente estão indo ao local, estão verificando e que tenhamos esse caminho pra solução.